O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre e perto assim, a gente sente um coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho, dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz Quando é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre bem perto assim A gente sente o coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh 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 Oh, 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 oh Amor por si